Então, tá quase na hora de você conhecer o seu bebê, se você já está no terceiro trimestre, né, se você já tá no finalzinho da sua gestação, se você passou das 28 semanas, seu bebê tá às portas, né, pode durar aí mais ou menos umas 12 semanas ainda, se você está de 28 semanas, né, se você tá de 37, falta quanto? E aí fica sempre aquela dúvida, né, aquele friozinho na barriga. Nesse momento final é quando a gente vê um grande salto, né, no peso do bebê, no tamanho do bebê e quando o médico começa a medir o seu bebê e falar, nossa, ele tá ficando enorme, né, e é um momento em que você precisa ter bastante cuidado com o que você tá comendo, o que que você tá ingerindo, o que que você tá colocando aí na sua dieta, porque eu sempre tenho conversado isso com as mães, não é uma pergunta que a gente ouve com frequência, você daria isso pro seu bebê recém-nascido, isso que você vai comer ou que você vai beber? Você colocaria, assim, amassaria no pratinho e daria na boquinha do seu bebê? E aí algumas mães se assustam com essa pergunta, porque ela pensa, nossa, isso não é uma comida que eu daria realmente pro meu bebê recém-nascido. Então a gente tá pensando nutricionalmente, né, em comida que dê um crescimento saudável pro seu bebê, né, não uma engorda desfavorável, algo que não é saudável. Então se você tem consumido muito doces, é hora de pensar bastante a respeito disso, se é o ideal pra esse momento você tá consumindo tantos doces, refrigerantes, né, bebidas alcoólicas, então tudo com moderação, né. Aqui no Japão eu estive numa palestra com a responsável pelo departamento de formação das parteiras na faculdade de medicina de Hamamatsu, que é onde eu moro, e ela tava conversando bastante sobre isso, que falta equilíbrio, né, que é 8 ou 80, a mulher gosta muito de café, que é o que eu tô tomando aqui agora. Aí ela, ela tem que tirar todo o café da vida dela, ou ela pode tomar aí de uma a duas xícaras de café por dia, né, tudo com moderação, com equilíbrio. Ela vai adoçar o café, ou ela vai colocar menos açúcar no café, ou até tomar sem açúcar, né, a gente tava conversando muito sobre essas questões. As quantidades, nós vamos falar mais pra frente dessa questão de quantidades, agora no terceiro trimestre, por que que é tão importante fracionar mais as refeições, né, ao invés de fazer 3 refeições no dia, fazer aí umas 6 refeições no seu dia, dividir mais essas refeições, por quê? O seu bebê tá super grande, ele tá pressionando aqui o seu estômago, tá tudo fora do lugar, os seus órgãos, pressionando a bexiga, pressionando o seu intestino, e você se sente, assim, muito empachada logo depois que você come. Se você comer uma quantidade muito grande, a possibilidade de você ter refluxo, azia, enjôos e até vômitos é muito maior. Então, se você diminuir essa quantidade, né, de alimentos e aumentar as vezes em que você come, você pode ter aí um bem-estar maior, não ficar sentindo tanta azia, tanto refluxo, essa comida voltando.